Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera hoje eu vou ensinar vocês a fazer mais um desafio Só lembrando galera que aqui na aba vídeos do meu canal eu mostro todos os desafios que vão ser lançados ou que já lançaram Depende do horário que você tá vendo esse vídeo, então eu ensino tudo pra vocês aí no meu canal, beleza? É só passar aí se você precisar de ajuda nos próximos desafios Bom galera, o desafio que eu vou ensinar hoje é o incendeio estruturas na lameda incubadora e no complexo da colheita Ou no complexo da colheita, você precisa incendiar 25 estruturas Dica que eu dou pra vocês, caia aqui nesse posto, aqui na esquerda de lameda incubadora, beleza? Caiu aqui no posto, você vai tá encontrando aqui do lado esses coisinhos de gasolina aqui, ó Galão de gasolina, você coleta ele, coletou, beleza Agora vem aqui pra frente Dica que eu dou pra vocês, vai na equipe do mútuo que é muito mais fácil pra vocês estarem completando o desafio, beleza? Vem pra cá e depois de você vir aqui, ó Você vem pra esse canto aqui, ó Taca o galão de gasolina Taca por aqui Na real, deixa eu tacar um pouco mais lá pro canto, calma aí Taca aqui, ó Aí você dá um tiro nele Depois disso, ele vai começar a pegar fogo nas estruturas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Tá ligado? Pegou dez estruturas já pegaram fogo Tá vendo? Você não precisa de vagalume Qualquer coisa, se você precisar, você pega aqueles vagalume, né? Quando tá bem de noite Você pega eles E depois de você pegar eles, você taca aqui nas estruturas Mas isso aqui é uma forma mais fácil pra vocês estarem completando, tá? Aí vem, pega em um Ó, que nem eu tive o azar de não pegar em outras Tá vendo? Mas só você fazer isso que você já completa o desafio Você precisa destruir aí vinte e cinco estruturas, tá? Incendiando Então espero que eu tenha ajudado vocês Eu acho que pegou até um pouco ali na outra estrutura ali do canto Talvez, não sei E bom, galera, espero que eu tenha ajudado vocês Não esqueça, use o código gabrielgf na loja do Fortnite Vou ficar muito feliz se você vai até fazer isso Deixa aquele seu like, se inscreve no canal E ativa o sininho E nos vemos no próximo vídeo Fique com Deus E até o próximo vídeo E eu falo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri